Santa Catarina Oi Santa Catarina, a menina dos meus olhos, dos meus olhos a menina Eu vou cantar em voz alta com a força da garganta Viva Santa Catarina, a sua beleza é tanta Parece um pingo de orvalho brilhando em cima da planta Viva Santa Catarina, seu povo trabalha e canta Oi Santa Catarina, a menina dos meus olhos, dos meus olhos a menina Oi Santa Catarina, a menina dos meus olhos, dos meus olhos a menina Eu sou um catarinense, cara feia não me espanta Quem pisar na minha bota, poeira do chão levanta Pego a onça, pelo rabujando em cima da ancha Antes que a onça me almoce, eu preparo ela pra janta Oi Santa Catarina, a menina dos meus olhos, dos meus olhos a menina Oi Santa Catarina, a menina dos meus olhos, dos meus olhos da menina Oi Santa Catarina, a menina dos meus olhos, dos meus olhos da menina Oi, Santa Catarina, a menina dos meus olhos, dos meus olhos, a menina